Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A Tia Sandra e a Tia Valeria estão morrendo de saudade de vocês, tá? Mas logo, logo nós estaremos de novo. Está chegando esse dia, tá bom? Então fiquem aí de casa acompanhando, tá? Os conteúdos, os vídeos, tá bom? E as tias estão aqui repassando para vocês esses conteúdos. Então acompanhem aí da casa de vocês. Hoje a Tia Sandra veio trabalhar com vocês o livro de religião na página 123 que tem como tema de hoje Dia da Ecologia e do Meio Ambiente. Que nós sabemos que isso acontece no dia 5 de junho, não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, né? Que tanto nós precisamos cuidar, preservar do meio ambiente, tá certo? Então aí, primeiramente, crianças, nós vamos analisar a sua gravura. Olha que coisa linda! Vocês perceberam aí? Chamou bastante a atenção da Tia esse cartaz aí. Olha, é de uma criança do oitavo ano da Escola Básica Municipal. Presidente Castelo Branco, lá em São Pedro do Sul, no estado de Santa Catarina. Então ele fez esse desenho aqui, representando o quê? O meio ambiente. Vocês estão vendo aí, ó? Tem duas mãos, né? Segurando o quê? Segurando o planeta Terra, né? Aqui está o nosso planeta Terra, tá? Aí ele colocou aqui, preserve o meio ambiente. Então, ele está pedindo o quê? Está nos fazendo essa letra. Para o quê? Para nós preservarmos o quê? O meio ambiente. Então, né? Vocês estão aí com o livro aberto de vocês, da página 123. E vamos acompanhar agora a leitura do texto, que diz o seguinte. Proteger o nosso planeta nunca foi tão importante e tão urgente. O desrespeito à natureza e a exploração impiedosa dos recursos naturais nos colocam o quê? Cada vez mais próximos de graves desastres ecológicos. O que são esses desastres ecológicos? São o quê? O desequilíbrio da natureza, gente. Ou seja, a busca excessiva desses recursos naturais, né? O desgaste desses recursos naturais, que nós estamos, o quê? E sufruindo o quê? Sem necessidade. Muitas vezes, o quê? Mal tratado esse meio ambiente. É por isso que há esse desequilíbrio da natureza. Certo? Então, vamos continuar aí. O Criador fez o mundo bom e bonito. E o entregou a nós, para o nosso bem. Olha que coisa linda. Deus criou o mundo para nós, com plantas, com pessoas, com os animais. Tudo isso para nós, o quê? Usufruímos dele. Mas nós temos que ter o quê? Responsabilidades para esse meio ambiente. É por isso que está aí acontecendo as doenças. Não é isso? São o quê? Esse desequilíbrio, essa falta de respeito do ser humano com a natureza. Certo? Mas Deus nos deu tudo isso maravilhosamente para nós. O Criador fez o mundo bom e bonito e o entregou a nós, para o nosso bem. Mas também para cuidarmos dele. Muita gente, porém, está destruindo os recursos da natureza, como a Tia Sandra já falou. Nós não estamos tendo o quê? A preocupação de quê? De preservar. Deus nos deu um mundo maravilhoso. Nos deixou com tantas coisas maravilhosas. Mas nós não estamos tendo o quê? Não estamos tendo esse cuidado de preservar, gente. Então, nós o que precisamos é preservar mais, cuidar mais, né? Então, vamos para a frente aqui. Diz assim, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade nisso. Precisamos manter a limpeza das praias, dos rios e do ar que respiramos. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? O Grand Peace é um nome formado por duas palavras da língua inglesa. Quer dizer, paz e vida. Então, Grand Peace quer dizer o quê? Paz e vida. O Grand Peace é uma organização voltada para a proteção do meio ambiente. Foi criada no Canadá em 1971 e existe em vários países, incluindo aqui o Brasil. Sua missão é impedir que a terra seja maltratada. Olha que missão nobre. Olha que coisa belíssima. Ainda tem pessoas que se preocupam em cuidar da natureza, em cuidar do meio ambiente. Então, esse Grand Peace é essa organização que tem toda essa preocupação e que nós temos ela aqui no nosso Brasil. Quem faz parte do Grand Peace defende a saúde do planeta Terra e procura mostrar para o mundo inteiro que não se deve agredir a natureza e a vida. Então, gente, nós temos que ter cuidado para que essa natureza continue linda e maravilhosa como Deus nos deixou. E o que nós temos que fazer? Cada um tem que fazer o quê? A sua parte. Tem que cuidar do meio ambiente, né? Tem que devastar menos, não é isso? Tem que fazer menos queimadas, não é isso, crianças? Então, isso é responsabilidade nossa. Então, vamos fazer o nosso papel, porque Deus é maravilhoso. Ele nos deixa esse mundo maravilhoso. Só basta nós. Queremos o quê? Preservar. Ok, crianças? Então, como fala aqui dessa organização do Grand Peace, que é o quê? País Verde. Eles têm essa preocupação de preservar, não é isso? Que nós não devemos agredir a natureza e a vida, porque se nós estamos agredindo a natureza, nós estamos agredindo o quê? A nossa própria vida. Então, gente, vamos preservar mais. Vamos cortar menos árvores. Vamos coluir menos os rios. Vamos deixar de jogar o papelzinho no meio ambiente, no chão. Ah, tia, mas é só porque é um papelzinho de bombom. Hoje eu jogo um papelzinho de bombom, amanhã eu jogo a latinha de refrigerante, né? Amanhã eu jogo outra espécie de lixo e aí vai o quê? Acumulando, vai virando uma cola de mel. E se eu fizer isso, eu não vou estar preservando. Eu vou estar o quê? Contribuindo para a poluição do meu ambiente. Então, gente, nós precisamos, né? Dessa ecologia, né? Dos animais lindos, né? Maravilhosos. Nós também precisamos cuidar desses animais, né? Nós precisamos cuidar do nosso planeta Terra. Então, vamos ter mais responsabilidade com toda essa coisa maravilhosa que Deus nos deixou. Que é a natureza. Que nós precisamos para viver melhor, tá? Nós precisamos respirar um ar melhor, né? Então, isso vai depender do quê? Se a gente cortar menos árvores. Porque nós sabemos que as árvores, elas o quê? Purificam o ar. Então, nós temos que preservar mais, cuidar do meio ambiente. Então, era essa a mensagem, né? Que esse rapazinho aqui fez esse cartaz lá na escola. Bastante interessante, não é isso? E que nós temos o quê? Ele diz, preserve o meio ambiente. Que é onde nós estamos, né? É onde nós participamos. É onde nós, o quê? Vivemos. Então, nós temos que cuidar, temos que preservar, certo? Logo, na página 124, tem um textinho que diz assim, ler é gostoso. Tem um textinho que vai nos fazer o quê? Refletir melhor, tá? Sobre essa preservação da natureza. Então, deixa a Tia Sandra ler para vocês. Acompanhe aí na página 124. A Tia Sandra vai ler. Cada um fazendo a sua parte. Porque aí onde entra o quê? A responsabilidade. Cada um faz a sua parte. Que o mundo vai ficar cada vez mais bom. É isso? Então, vamos lá. Cada um fazendo a sua parte. Acompanhe daí que a Tia Sandra vai ler. Você deixa pra vocês. Numa pequena cidade, havia um grande problema. O lixo e a sujeira se espalhavam por toda parte. Eu acho que isso está acontecendo na maioria do mundo. Não é verdade, crianças? O povo exigia uma solução. E muitos pensavam até em se mudar para outra cidade. Será que se mudar de cidade para... Eu estar sempre mudando de uma cidade para outra vai resolver o problema? Do lixo? Das sujeiras? Vai não. Porque se eu não tenho consciência de onde jogar o meu lixo, pra onde eu for, eu vou levar o meu lixo junto com o filho. E vou jogar no lugar inadequado. Então, gente, isso não é só opção. Mudar de uma cidade para outra. Vamos continuar. O prefeito reuniu-se, então, com os vereadores para estudar como resolver o problema. Fizeram várias propostas. Mas tudo fugia aos orçamentos disponíveis. Ou seja, o dinheiro nunca dava para fazer isso, nunca dava para fazer aquilo, mas... Então, vamos seguir em frente. De repente, um dos vereadores pediu a palavra e disse... Ele disse que queria falar, né? Nós podemos resolver isso em dez minutos e sem gastar um único centavo. Então, esse vereador levantou a mão e disse que queria falar e ele falou a seguinte frase. Nós podemos resolver isso em dez minutos e sem gastar um único centavo. Olha que interessante. Todos começaram a rir, olhando para o outro, ouvindo, né, desse vereador. Quando pararam as gargalhadas, o vereador continuou. Vocês podem não acreditar, mas isto é possível sim. Basta que cada morador, junto com seus familiares, livre à frente da sua casa. Olha aí, uma simples missão e tudo já muda o sentido, né? Já muda o quê? A maneira de preservar. Esse simples ato, cada um vai cuidar fazendo o quê? Limpando a frente da sua casa. Se cada pessoa limpar a frente da sua casa, colocar o lixo lá no lugar certo, né? Se você tiver o que limpando a tua casa e na hora de recolher aquele lixo, você ensacar o lixo lá no saco plástico e fechar, você não vai estar contribuindo, você não vai estar fazendo a sua casa. Então, foi isso que ele quis dizer. Que nós temos que ter o quê? Essa responsabilidade de preservar, de colocar o lixo no lugar certo. Porque isso vai o quê? Na nossa consciência. Se eu tenho consciência e se eu faço isso, eu vou estar o quê? Contribuindo para a preservação, o quê? Do meio ambiente. Então, crianças, vamos fazer a nossa parte. Depende de cada um de nós. Joga o seu lixo no lixeiro. Joga o seu lixo no lugar certo. Que você vai estar contribuindo para que a nossa vida cada dia se torne melhor. Para que a gente possa respirar cada vez melhor. Então, vamos fazer. Cada um faça a sua parte. Porque o mundo vai ficar cada vez melhor. Então, crianças, era essa a mensagem sobre o meio ambiente. Então, vamos preservar. Foi o que aquele rapazinho, lá do Icavão, quis dizer lá no seu cartaz. A gente preservando, as plantas vão ficar assim, lindas. O ambiente, o céu vai ficar assim, sem produção. Nós vamos respirar melhor. As plantas vão o quê? Purificar esse ar. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Então, façam a parte de vocês. Façamos cada um a nossa parte. Para que o mundo seja cada vez melhor. Então, era essa a mensagem desse texto. Que a Tia Sanda quis também repassar para vocês. Então, o que vocês vão fazer agora em casa? Vão fazer a releitura desses dois textos aí. Que a Tia trouxe para vocês. E depois, o que você vai fazer? Depois que você relê esses textos, né? Você vai responder as páginas 125 e a página 125 e a 6. E na outra aula, tá? Na outra aula, a Tia Sanda vai corrigir essas páginas com vocês. Tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês.